O que é o Módulo? O que é o Módulo? E já não se dá o 2 e segue para a frente. Fiz-me entender. Para quem conhece o curso, acho que é fácil de entender. Bom, então agora eu pedia-vos uma coisa. Esta parte que se vai seguir exige de cada um e de cada uma uma capacidade de concentração e de reflexão pessoal. Neste momento, nós temos aqui umas perguntas que têm a ver com a razão por que nós aqui estamos, afinal. Porque nós estamos aqui porque somos catequistas, não é? Mas porquê é que nós somos catequistas? E agora, veem ali, eu só peço que cada pessoa pense mesmo a sério na sua caminhada de vida, de como começou a ser catequista. Podem registar, em algum blocozinho, em algum caderno que tenham, qual é a vossa razão, se é alguma destas, se é outra que não está ali. Estão a ver. Há pessoas que vão por gostar de crianças. Há pessoas que vão porque sentem um apelo de... Mas isso de gostar de crianças, reparem. Eu, uma vez, num curso, encontrei um casal que fazia formação de noivos e que me dizia, quando eles chegam e dizem assim, ah, nós queremos ter filhos, sim, porque gostamos muito de crianças. E eles diziam-lhes logo, olha, atenção, que os filhos não ficam sempre crianças. E os catequistas também não são necessariamente sempre de crianças. Portanto, estão a ver que isto, só por si, bom. Mas também tem que se gostar de crianças, de trabalhar com crianças, mas também tem que se gostar de adolescentes e de adultos. Bom. Responder a um apelo, porque se ouviu dizer na paróquia que era necessário catequistas pensar bem, se calhar eu também sou capaz. Ser convidado para ir. Já colaboro na paróquia com outras coisas. Ou gostaria de colaborar e acho que esta é a atividade que eu faço melhor, ou que posso fazer melhor. E também me permite fazer alguma coisa pelos outros. Foi o paro que me convidou. Olhem, no meu caso foi. Foi o paro que me convidou. Eu tinha só 15 anos. Naquela altura não era muito anormal isso. Hoje em dia deve ser um bocado anormal. Mas naquela altura não era. Foi outro catequista que me convidou. Foi eu que me ofereci. Estão a ver. Gostava de aprofundar a minha formação. Reparem, há uma coisa que eu vou dizer já. Se alguém teve esta razão, encontrou uma razão muito certa. Porque não há profissão, atividade, missão, que ajude mais a aprofundar a própria formação que é do catequista. Não há colaboração nenhuma que nós possamos dar em igreja que nos ajude tanto a formar a nós como esta. Outros grupos fazem também formação dos seus membros. No aspecto litúrgico, na música, em grupos bíblicos, etc. Mas nós aqui temos uma obrigação semana a semana, se tivermos consciência. Se tivermos consciência do que estamos a fazer, semana a semana nós somos confrontados com uma realidade da mensagem cristã e temos de preparar, pensar o que é que aquilo nos diz a nós, a nossa fé de adultos, para podermos ir transmiti-lo àquelas pessoas que estão à espera de ouvir o nosso anúncio. Portanto, implica essa interiorização. Porque me senti chamada ou chamada por Deus. Outras razões que não estão aqui. Eu vou dar mais um bocadinho, pouco, para refletirem, antes de continuarmos. E agora vamos mais longe. O que é para mim ser discípula discípulo de Jesus Cristo? O Senhor tinha os seus discípulos que ele chamou, que vemos aqui na gravura à volta dele, homens, mulheres, à sua volta. E, para mim, o que significa fazer parte deste grupo de discípulos? Sabem o que quer dizer a palavra discípulo? Como? Não consigo ouvir. É aquele que aprende com o outro. A palavra apóstolo tem outro significado, sabem? É enviado. Também somos enviados, mas aqui neste caso é discípulo. O que é para mim ser discípulo? O que é para mim aprender, receber do Senhor? Conseguir transpor para a minha vida, aquilo que ele viveu, para conseguir também, depois, dá-lo a outros. Então, isso implica a nossa própria história de fé. Reparem que nós, para sermos catequistas, antes disso, temos que ser cristãos. Todos nós que aqui estamos nesta sala, antes de começarmos a pensar em ser catequistas, nós tivemos o primeiro encontro com Jesus Cristo, fosse ele qual fosse. compreendemos que com ele nós somos como aquela ovelha que o Senhor leva consigo e que, para ele, cada um e cada uma de nós tem um valor inestimável, é único. Esse encontro teve de ser pessoal. E então, isso leva-nos a recordar alguns momentos significativos da nossa história de fé. Como é que nós começámos a ser cristãos? E isso é muito diferente para cada um e cada uma de nós. Alguns nasceram numa família que já lhes transmitiu a fé e cresceram a acompanhar os pais à igreja e a começarem a ter catequese, batizados desde pequeninos, outros não, poderão ter tido um meio diferente e houve um momento da vida em que esse encontro se deu. Quem serviu de intermediário para esse encontro? Quem foi o mediador desse encontro? Mas mesmo, reparem, para aqueles que tiveram, e acredito que talvez a maioria, pelo menos um número muito elevado de nós aqui presentes, tivemos esse ambiente familiar que nos enquadrou e que nos ajudou a crescer na fé, mas teve que haver um momento em que nós pensámos, agora é por mim. É o que nós dizemos na profissão de fé. Quando fazemos a profissão de fé, há aqui alguém que não tenha feito a profissão de fé. Na altura, 11, 12 anos, etc. Ninguém sabe... não fez. Há ali uma pessoa que não fez. Não sei se há mais. Há mais que não fizeram. Olha, há mais. Mas já fizeram profissões de fé. Pois. Já fizeram profissões de fé. Pelo menos, se vão à igreja na altura da Vigília Pascal, fazem sempre uma profissão de fé. Ou então, se tiveram... se já participaram em batizados, não é? Eu acredito que toda a gente já tenha participado, mas que não seja como convidado, não é? Somos chamados a fazer a nossa profissão de fé. Agora, essa profissão espera-se que seja realmente real, que seja nossa. Eu penso que para todos houve um momento em que nós dissemos, pronto, é isto que eu assumo. Agora, reparem, é como o caso dos que ouviram a Samaritana e depois dizem, agora já não é pelo que tu nos dizes. Agora nós sabemos que é assim. Deixou de ser porque foi a fé que foi transmitida, é a fé de cada um e cada uma com quem Jesus Cristo se encontra num momento forte da vida e que lhe mostra que realmente vale a pena. e assim nós vamos chegar ao encontro com a palavra. Este encontro com a palavra vai-nos começar a ser transmitido pelo profeta Jeremias, porque é realmente um texto extremamente vivo para nos fazer entender o que se passa ou se passou, com certeza, com cada um e cada uma de nós. Leitura do profeta Jeremias A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísseis do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E eu respondi Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem. Mas o Senhor replicou-me Não digas sou um jovem, pois irás aonde eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar. Não terás medo diante destes, pois eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor Em seguida, o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me nos lábios e disse-me Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Palavra do Senhor Graças a Deus. Nós ouvimos esta leitura e agora temos aqui as palavras desta leitura que, com certeza, nos interpela a todos de uma forma muito especial. Nós que aqui estamos é porque fomos escolhidos. Eu vou dar um tempo pouco para cada um e cada uma poder pensar para si e depois vamos todos, eu vou dizer lentamente algumas coisas que possam ajudar-nos a interiorizar ainda mais esta realidade da palavra do Senhor que nos é dirigida. Música 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 A Palavra de Deus É sempre alimento para o meu espírito Lê-la é uma forma de entrar em diálogo com o Senhor Ele fala comigo E eu posso responder-lhe Como neste texto Do profeta Jeremias É sempre Deus que toma a iniciativa É Ele que me conhece desde sempre Ainda antes de me ter formado no ventre materno Ele confia uma missão a cada ser humano Tenho uma para mim Qual é a minha neste momento? Como Jeremias posso não me sentir capaz Não sei se consigo corresponder àquilo que o Senhor me pede Mas Ele consagrou-me pelo meu batismo para o seu serviço É Ele que me constitui na missão de catequista Confio que Ele está comigo Tenho comigo a força de Deus Por isso não preciso de ter medo de nada Ele põe as suas palavras na minha boca E com Ele avançarei para onde me levar Vamos falar ao Senhor com as palavras que Ele próprio nos oferece Na Bíblia Com palavras do Salmo 40 Podemos dizer todos Anunciei a tua justiça na grande assembleia Tu bem sabes Senhor Que não fechei os meus lábios Não escondi a tua justiça no fundo do coração Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação Não ocultei a tua bondade e a tua bondade Alegrem-se e exultem em ti todos os que te procuram Digam sem cessar O Senhor é grande Tu és o meu auxílio e o meu libertador Ó meu Deus, não tardes Contemplo em silêncio o mistério do amor de Deus Com a sua palavra, viva, através dos séculos O Senhor torna-se próximo de cada um de nós Estas palavras Do profeta Germias, do Salmo Foram escritas há muitos séculos Mas estão aqui vivas Manifestando a presença do Senhor no meio de nós Aqui, hoje Neste século XXI A palavra que me alimentou Tem de dar o seu fruto Como vou passá-la verdadeiramente para a minha vida O que é necessário que eu faça Que posso fazer da minha parte Para que sejam de facto As palavras de Deus A estarem na minha boca Eu agora convidava Cada pessoa Depois disto E da reflexão feita A fazer um registro Daquilo que lhe parece que tem que Ser feito Que tem que mudar Para poder realmente Deixar as palavras de Deus Passarem Através da sua própria boca Têm de estar com certeza No seu coração primeiro O que é necessário Que cada um de nós faça para isso Amém Amém Amém. Nós vamos ouvir novamente a palavra de Deus, agora já no Novo Testamento. Leitura do Evangelho segundo São Marcos. Passando ao longo do mar da Galileia, viu-se Mão e André, seu irmão, lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, Jesus, vindo comigo e farei de vós pescadores de homens. Deixando-lhe, logo as redes seguiram-lhe. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no ar para consertar as redes, e logo os chamou. E eles deixaram no ar para o seu pai Zebedeu, com os assalariados, e partiram com ele. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Nós conhecemos este texto. É o chamamento dos primeiros discípulos. Deixaram tudo. Deixaram as redes, deixaram o pai, no caso de João e de Tiago. Deixaram o modo de vida que tinham. E vão atrás de Jesus. Da pesca no lago, eles vão passar a fazer algo de muito diferente. Vão passar a ser pescadores de homens. É algo que não lhes passava pela cabeça, de maneira nenhuma. Até eles compreenderem, no seguimento do Senhor, o que isso quer dizer. Até eles compreenderem que, realmente, daí para a frente, eles são chamados a ir à procura de outros discípulos, que vão também atrás deles. Que os sigam, como eles foram capazes de deixar tudo e de o seguir. Encontrarem outros que também sejam capazes de deixar tudo para seguir o Senhor. É este chamamento que nos foi dirigido a nós alguma vez, como já refletimos no princípio. Este texto do chamamento dos primeiros discípulos pode-nos fazer evocar mais uma vez o facto do Senhor também nos ter chamado a nós. Esse tal momento que, no princípio, refletíamos, cada um para si. Como foi? Quando foi? Através de quem? Porquê? Como a motivou? No fundo, foi a maneira que o Senhor encontrou de nos chamar. Foi a forma que o Senhor encontrou de se dirigir a nós e de nos pôr, nesta missão, nos tornarmos pescadores de homens. Nos dirigirmos a todos. Agora, o que é que nós vamos dizer a essas pessoas, a quem vamos, em nome do Senhor? Portanto, o que temos nós a dizer a estas pessoas? Há bocadinho refletíamos sobre as diferenças dos tempos, a forma como tudo evolui rapidamente, como as coisas vão mudando. Nesta altura, em 2018, o que é que nós temos a dizer às pessoas? Como cristãos e como catequistas. Como cristãos e como catequistas. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos doze. Em seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e, a seguir, a todos os apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Jesus, em todos os mortos, Jesus, em todos os mortos, Jesus, em todos os mortos, aleluia, aleluia. Jesus Cristo crucificado, ressuscitou nos mortos, ressuscitou nos mortos, e salvou-nos, aleluia, aleluia. Ser catequista é responder ao chamamento de Deus para a missão de anunciar a sua palavra e de dar testemunho dela. Será que nós temos consciência de que o Senhor quer que nós vamos falar mesmo em Seu nome? E que todos os dias lhe pedimos, não é só quando preparamos a nossa catequese, mas que todos os dias lhe pedimos que ponha as Suas palavras na nossa boca? Como fez-se com Jeremias, ele continua hoje a chamar os que querem, como aconteceu no trecho do Evangelho que ouvimos. E nós, queremos realmente ir com ele? Mas para viver como discípulos, nós temos que estar num processo de conversão permanente. Portanto, lembrando a forma como Jesus chama para a missão e como faz discípulos, procuro descobrir o caminho que Jesus tem feito comigo. Há alguém aqui que tenha começado este ano a dar catequese? Há algumas pessoas. Quem é que já dá há mais de cinco anos? Há muitas pessoas, muitas. E quem já dá há mais de dez? Também ainda há muitas. E há mais de vinte? Olha, pois é. E há mais de cinquenta. Pois, olhem. É assim. Pois. Mas há mais, há mais. Não sou a única. Não sou a única. Pronto. Estão a ver que, ao longo desta caminhada, para alguns é um tempo curto, para outros já é maior, para outros é maior ainda. É uma grande parte da vida, a maior parte da vida que já se viveu. Portanto, neste caminho, podemos confrontar agora as motivações iniciais que nos levaram a ser catequistas com aquelas que fomos encontrando ao longo dos textos bíblicos. O que vamos anunciar, aquilo que é o... O essencial da nossa mensagem é aquilo que também o Sr. D. António insistiu muito ontem na comunicação dele e que foi muito focado aqui pelo Padre Ganhão hoje de manhã, que é este querigma que há bocadinho ali víamos, representado até através de imagens. O Senhor morreu por nós, mas ressuscitou, está vivo, que o texto de São Paulo nos recordava de uma maneira muito forte. O essencial da fé dos primeiros cristãos e que nós também somos chamados a transmitir aos nossos catequizandos. Mas não somos só chamados a transmitir, somos chamados a vivê-lo intensamente na nossa vida. Esse encontro com Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e que dá sentido a toda a nossa vida e a tudo aquilo que fazemos. Aquele compromisso que cada pessoa pode assumi-lo e pôr no seu caderno, no seu bloco, aquilo que lhe parece que pode ser agora o seu compromisso, saído daqui, desta reflexão, deste encontro de catequistas. Então, reparem, há aqui duas coisas que eu quis assinalar ali de uma forma especial. Um discípulo missionário vive num processo de conversão permanente. Nosso coração tem que estar em permanente conversão, disponibilizando-se para crescer sempre mais, aprofundando a fé e vivendo na comunhão da Igreja. Isto é retirado do número 164, como veem ali, da Evangelii Gaudium, que já foi muito citado, quer do Sr. António Moiteiro, quer do Sr. Padre Ganhão. Na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Estão a ver? A necessidade de conversão permanente, por um lado, como tónica forte, e por outro, a certeza de que é esse primeiro anúncio que está na essência de tudo aquilo que nós anunciamos. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Ele vai à nossa frente, nós caminhamos atrás dele. E percorrido este caminho, eu convidava-vos a rezar a oração do catequista que vai ser ali projetada. Penso que veem, podemos levantar-nos, já agora até para nos movimentarmos um bocadinho, e dizermos todos, isto não é uma oração daquelas que estão mais conhecidas, forjámo-la um bocadinho com coisas que já existiam, mas forjámo-la para este curso e, de qualquer das formas, diz, de alguma maneira, aquilo que é o essencial. Qualquer catequista deve querer proclamar. Senhor, tu me chamaste, conheces o íntimo do meu ser, estás atento a todos os meus passos, a tua mão me guia e me sustenta. Dou-te graças, Senhor, por tantas maravilhas. Fixaste os meus olhos e convidaste-me a seguir-te. Como discípulo, aprendo constantemente contigo. Confiaste-me a missão de catequista para que eu anuncie a tua palavra. Abre o meu coração ao desejo de te conhecer profundamente. Poderei assim anunciar a força salvadora da tua morte e ressurreição. Dá-me, Senhor, o gosto de te encontrar no silêncio, na escuta, na oração. Que a minha inteligência seja iluminada pela verdade que encontro em ti. Dá-me a humildade, a ternura e a força de tua Mãe, Maria Santíssima, para que eu seja capaz de avançar sempre, guardando tudo no coração. Amém. Então, vamos, só, para terminar, depois disto, que o tema está terminado, eu só queria acrescentar o seguinte, o senhor António já explicou um bocado na apresentação que fez, mas lá está, como há pessoas que nem sequer estariam cá na altura, isto vai ser apresentado em dois textos separados, como acontece atualmente com a parte doutrinal do curso do curso geral existente e um texto para o formando que será mais desenvolvido, que tem mais coisas e um texto para o formador que será apenas aquelas indicações práticas de como o formador deve orientar as diferentes partes do curso. Depois, haverá duas coisas que havia no curso de iniciação antigo e que nos pareceram muito válidas o vocabulário do catequista e um anexo. Ambas as coisas nos pareceu serem muito proveitosas para os catequistas e, portanto, nesse anexo estarão mais alguns excertos do documento da Igreja, mais alguns textos que podem ajudar à reflexão e, por exemplo, toda a intervenção do Papa Francisco nos dois congressos internacionais de catequésio de há cinco anos e deste ano estarão também a propósito deste tema sobre o que é realmente ser catequista e no vocabulário a propósito de cada tema procurar-se-á esclarecer certos termos que podem ser até já muito conhecidos já ditos muitas vezes mas que convém um catequista estar de posse deles para poder também explicá-los por vezes aos seus catequizandos no fim de cada tema também haverá provavelmente por enquanto só o único é que tem isso porque é o primeiro que está mesmo terminado uma síntese da de todo o tema uns pontos poucos que deem uma síntese e que ajuda a arrumar ideias sobre aquilo que foi feito naquele tema por exemplo a propósito deste que acabámos de fazer muito rapidamente eu troquei de óculos não é estes são os outros portanto aquilo que descobrimos no tema é assim que está apresentado e eu não vou ler tudo que acho que não vale a pena mas começa-se por dizer o catequista é alguém que descobre que no início de ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia mas o encontro com o acontecimento com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma um rumo decisivo isto é uma frase do Papa Bento XVI em Deus Caritas és mas pronto e depois tem mais o catequista é alguém chamado por Deus a anunciar o evangelho na catequese alguém dotado de qualidades humanas e cristãs que garantem o bom uso dos textos e dos outros instrumentos de trabalho então vejam um aspecto prático necessário está no Diretório-Geral de Catequese e no fim o último ponto que focamos aqui que é da Evangelia Gaudium 164 alguém que anuncia o essencial da fé cristã e são aquelas palavras que há bocadinho ali tínhamos Jesus Cristo ama te deu a sua vida para te salvar e agora vivo contigo todos os dias para te iluminar fortalecer libertar bom terminei é assim aplausos tchau 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 tchau